Olá alunos, vamos agora trabalhar com o período jesuítico, que é um período inicial da educação brasileira e que está muito ligado ao contexto europeu da reforma protestante e da contrarreforma que propiciaram a organização da Companhia de Jesus e fizeram com que essa Companhia saísse pelo mundo para propagar a fé católica, expandir a fé católica. Na história da educação brasileira, nós vamos dividir essa educação jesuítica em dois períodos. No primeiro período, é o período que os trouxe aqui, que os motivou a vir até aqui, que fez com que eles organizassem a sua vinda ao Brasil de forma a atender as exigências de um período econômico, social que acontecia na Europa, que era a expansão da metrópole de Portugal, na conquista de novos territórios e necessitava então de que alguém estivesse à frente desses povos que não estavam ainda sujeitos às normas mercantilistas que estavam acontecendo naquele momento. Além disso, a contrarreforma faz com que a Igreja Católica, numa reação à reforma protestante, perca fiéis, uma nova religião estava acontecendo, estava surgindo e necessitava então de que os membros da Igreja Católica saíssem pelo mundo para garantir que os povos ainda não inseridos na religião fossem inseridos e o Brasil então, neste momento, Portugal precisava de que, neste momento, os jesuítas viessem para o Brasil com essa missão, não é missão, mas que viessem para o Brasil para cumprir as tarefas que seriam de aportuguesar o índio e, ao mesmo tempo, fazer com que, entre os portugueses, a religião católica não se perdesse. Dessa forma, no primeiro momento, a Companhia de Jesus precisa aprender, precisa ensinar a língua portuguesa para que os índios compreendam a catequese e seja, então, cumprido esse objetivo de fazer com que os povos que não conheciam a religião católica conhecessem. Então, no primeiro momento, nós dizemos que as casas de Beabá, que davam instruções rudimentares de ler, escrever e contar, foi a primeira iniciativa de educação dentro do Brasil. Mas essa fase, com o passar dos anos, ela vai se acabando, porque os índios vão sendo catequizados e são também colocados em reduções. Então, desta forma, os jesuítas passam a atender a elite brasileira. E na elite, esse ensino da elite brasileira, ele é um ensino que é mais formal, que é um ensino que tem como objetivo formar o homem cristão, o homem culto, o homem polido. E para isso, eles vão trabalhar com a gramática, com a filosofia, com as humanidades, vão trabalhar apoiados num documento chamado Rácio Estudiorum, que programa toda a organização técnica administrativa da Companhia de Jesus. E traz também toda a questão dos conteúdos que devem ser trabalhados, de se evitar que entre novidades dentro dos colégios jesuíticos. faz com que os alunos, através da gramática, através da filosofia, sejam da retórica, sejam homens que estão aptos a falarem de todos os assuntos, mas, ao mesmo tempo, distanciados da realidade, distanciados de tudo aquilo que é moderno. E essa educação dos jesuítas, na formação da elite brasileira, vai durar 200 anos. Essa educação, como ela é mais dogmática, mais apoiada nos autores gregos, romanos, como Aristóteles, Platão, Cícero, e como não entram novidades, essa educação vai deixar aos que estudam cada vez mais à margem da sociedade, porque ela não permite a introdução de novidades. Dessa forma, após 200 anos, e com a ascensão de Pombal ao governo português, como primeiro-ministro, como ele estava imbuído das ideias do iluminismo, o mundo estava declinando o dogmatismo católico, e estava passando de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica do mundo, e os jesuítas não acompanham isso dentro das artes, dentro da cultura, dentro da ciência, vai fazer uma diferença enorme, vai fazer com que haja um desenvolvimento de todas essas ciências, e os jesuítas, com sua educação, não acompanham essa. Portugal precisava ser remodelada, Portugal precisava de um desenvolvimento, de sair da dependência da Inglaterra, da financeira da Inglaterra, e dessa forma, o Brasil, nesse período, não tem ainda uma estrutura de ensino, não tem uma estrutura de escolas, são poucas as escolas, então o que acontece no Brasil é que não há o que reformar no Brasil, não tem um sistema educacional para ser reformado, então o Pombal apenas reforma a Europa, os estabelecimentos de Portugal, como a Universidade de Coimbra e o Colégio dos Nobres, fazendo o quê? Fazendo com que essas escolas estejam mais à frente, digamos, daquilo que ele precisa, estando trabalhando com, além dos cânones, além da teologia, além da medicina, do direito, trabalhando com a matemática, trabalhando com disciplinas que iriam fazer com que os alunos se integrassem a esse novo olhar da sociedade, a esse novo desenvolvimento da sociedade pretendido por Pombal, de modernizar o Estado, de desenvolver um Estado mais harmônico, mais incluído, digamos assim, nas ciências que estavam despontando e também no programa de remodelação de Portugal, natural de revitalização de Portugal. Então, caros alunos, acabamos de trabalhar com o período jesuítico e o período pombalino, períodos que iniciam a nossa história da educação. Espero que vocês tenham compreendido, aguardo vocês nos nossos encontros. Legenda Adriana Zanotto